Então vamos lá pessoal, estou gravando a aula. Estamos nas lesões vesicobolhosas parte 2 e vamos continuar então com o assunto agora para a doença mucosele, que é uma lesão vesicobolhosa. Aliás, todas as lesões que eu também falar hoje, todas as doenças, elas se mostram através de vesículas ou bolhas, dependendo do tamanho. Então o que que vem a ser essa doença mucosele, também conhecida como fenômeno de retenção de muco? É uma glândula salivar, na realidade, que por algum motivo ela entupiu e não consegue expelir a saliva que está dentro dela para a boca. Pode ser por entupimento, mas também pode ser por colabamento do ducto. O que que é o colabamento do ducto? É você ter o ducto, ele tem a luz do vaso, né? E de repente essa luz acaba colabando, ela fecha. Com isso a saliva quer sair e não consegue e a glândula salivar menor acaba inchando, né? Com conteúdo líquido que é a saliva. Então você tem basicamente dois tipos de explicação para esse fenômeno, tá? Que ele chama o que? De retenção de muco, que o muco é saliva e fica retida na glândula. Então isso se mostra clinicamente através de uma vesícula ou bolha, dependendo do tamanho. E você tem dois motivos, como eu estava falando. Você tem o motivo da colabação do ducto, isso ocorre por causa do trauma. De repente você mordeu, o paciente mordeu o lábio, né? E acabou machucando essa glândula, provocando aí um colabamento do ducto. Ou às vezes você tem um cálculo salivar ali, uma pedrinha, né? Que acabou se depositando na saída ali do ducto ou no próprio ducto e a glândula não consegue jogar sua saliva para a boca. Então ela vai inchar também, certo? Então o que que a gente tem como trauma? Pode ser uma mordida que o paciente dá. Criança costuma às vezes correr e cair no chão e bater a boca, também é trauma, tá? Às vezes pode ser um bracket de um aparelho que pode também machucar, né? Enfim, qualquer coisa que traumatizar a glândula salivar menor pode provocar mucosele e o próprio cálculo salivar, tá? Toda glândula salivar menor, quando ela tem esse problema de retenção de muco, a gente vai chamar de mucosele. Só que lembra, onde é que a gente tem mucosele? A gente tem mucosele em toda a mucosa labial inferior e superior. Nós temos glândula salivar na mucosa jugal direita e esquerda. Nós temos também empalato mole, um pouco empalato duro, nós temos em soalho bucal e ventre de língua, ou seja, quase todas as mucosas da boca. A gente só não vai ter em gengiva, né? Agora, fora isso, as mucosas podem ter, claro que umas mais, outras menos, né? Então onde é que eu posso ter mucosele? Aonde tiver glândula salivar menor. E aonde é que eu tenho? Em todas essas mucosas que eu falei pra vocês. Quantas glândulas salivares menores a gente tem? A gente tem centenas de glândulas salivárias. Por isso que quando uma dá mucosele, vira mucosele, a gente pode tirar essa glândula sem maiores prejuízos, entendeu? Você não vai ficar com xerostomia porque acabou tirando a sua glândula salivar, né? Ainda mais a menor, que é uma glândula pequena, e porque nós temos centenas delas. Tem gente que tem cerca de 300 glândulas, outras pessoas tem 600 glândulas, mas geralmente é na casa da centena. Então a gente tem um monte. E uma ou outra que você precisar remover não vai fazer falta. Os aspectos clínicos, né? Da mucosele. Então a pessoa vai relatar na anamnese que ela mordeu ou bateu a boca ou teve algum trauma. E às vezes ela vai relatar que ela não fez nada, não machucou, não fez nada e a glândula entupiu. Pode ser o tal do cálculo salivar, tá? Que pode ter acometido a glândula. Então como é que ela se mostra clinicamente? Pode ser uma vesícula ou bolha. A consistência vai ser branda a palpação. Por quê? Porque tem líquido dentro, vai ser amolecida. Que líquido é esse? Saliva, né? Ela vai estar localizada em mucosa labial inferior, onde é mais comum. Mas lembrando que a gente tem glândula salivar menor em toda a mucosa bucal, com exceção de gengivas, né? Ela vai ser uma lesão indolor, pode regredir e recidivar. Ou seja, às vezes a pessoa se queixa que ela pode inchar e tem época que ela esvazia um pouco, entendeu? E às vezes a pessoa morde de novo essa glândula e estoura. Quando estoura, extravasa a saliva e a pessoa pensa que curou. Mas aí o epitélio de novo cicatriza e volta a formar o problema de novo. Por isso que pode recidivar. Então não adianta a pessoa querer furar essa lesão para esvaziar o conteúdo. Porque onde você fez o furo, vai sair a saliva, mas vai cicatrizar depois e vai continuar com a glândula problemática. Tá bom? Então a gente chama isso de lancetar. Não adianta lancetar a glândula salivar menor. Não adianta lancetar mucosele. Você vai ter que tirar a glândula toda. Quanto mais superficial for a glândula, ela vai ficando mais azulada ou transparente. Então a lesão, dependendo da profundidade, vai ficando mais azulada ou transparente. Agora, à medida que ela vai ficando mais profunda, ela vai ficando mais rosa, mais cor do tecido de origem, do tecido normal ali da região. Tá certo? Bom, feito essa apresentação aí com os dados clínicos, etiologia e o conceito, então agora vamos começar a entender como é que isso ocorre. Então você tem aqui uma glândula salivar menor representada aqui. Cada fragmento aqui você tem as células formando a saliva. E aí esse conjunto de células é chamado de ácino, tá? Esse ácino junto vai formar a saliva e a saliva vai começar a escorrer e vai começar a ser impulsionada pelo ducto, né? Lembra que nós temos aqui células mioepiteliais, ou seja, são células que têm músculo, tá? Por isso que eu falei que a saliva aqui dentro vai ser impulsionada. Então através de pequenas contrações aqui do ducto, essa saliva vai sendo jogada pra fora da boca, tá? E por algum motivo, se você morder aqui, você inflama, você lesa e pode formar aqui um colabamento que as paredes se grudam, tá? Depois ela cicatriza ali grudada e você não consegue mais deixar a glândula funcionante. Por isso que você tem que tirar a glândula afetada, tá bom? Aqui é um exemplo clínico, tá? De uma mucosele, tá? Ou seja, a pessoa que tem várias glândulas salivares menores e uma delas foi afetada. Então olha o tamanho que ela pode atingir. Então a glândula salivar menor pode ficar aí com vários centímetros de diâmetro, tá bom? Não dói, mas ela fica inchada e atrapalha a pessoa e depois ela pode ainda ter o risco de acidentalmente morder de novo essa região, porque agora tem um volume ali atrapalhando. Então isso daqui é mucosele. Como é que eu posso ter hipótese? Primeiro, é uma vesícula ou bolha, tem líquido dentro. Aí você pensa, anatomicamente, que estrutura aí que eu tenho que é importante? Você tem, além de vasos sanguíneos e vasos linfáticos e a própria musculatura do lábio, você tem glândulas salivares. Então quando você tiver um aumento de volume das glândulas salivares, você já suspeite de uma mucosele, principalmente que quando você palpar você vai sentir a consistência amolecida, ok? Aqui é um outro paciente fazendo a posição com os lábios de Maguay. Maguay fez bico, olha só, deu pra ver a mucosele. Não falei pra vocês que quanto mais a rocheada ela for ficando, mais superficial ela for ficando, mais rocheada ou transparente ela pode ficar? Então essa aqui é um exemplo de uma lesão superficial da mucosele, tá? Então, por que é importante saber se é superficial ou se ela é profunda? Por causa do acesso cirúrgico. Se você for tentar fazer uma incisão na superfície para separar o epitélio do lábio da glândula, ela vai estourar fatalmente porque está muito fino esse tecido, tá? Então a abordagem cirúrgica é um pouquinho diferente. Por outro lado, olha onde está dando essa daqui, ó. No ventre da língua, na região de ápice. Ápice lingual, região ventral. Olha aqui, parece aquelas bexigas que a gente, que o pessoal brinca nas festas de fazer bichinho, né? Ela é comprida. Se você apertar, é flácida, cheia de líquido aqui dentro. Então você tem que remover essa glândula que cresceu desse jeito. Não adianta furar e nem cortar. Você tem que remover o tecido, remover a glândula, tá? Então é só mais um exemplo para mostrar para vocês aonde é que a gente tem glândula salivar menor, tá? Que pode dar mucosele. Então, ventre lingual é mucosele. Só tem uma regra que nós, eu mostrei aqui no começo, mas não comentei. Quando você tem uma glândula salivar menor dando mucosele, você chama de mucosele. Quando você tem uma glândula salivar menor, só que ela está localizada no soalho bucal, a gente muda de nome. Vai chamar rânula, tá? Então, você pode ter no soalho bucal várias glândulas salivares menores. Uma delas que deu mucosele, você não vai chamar mucosele só porque está no soalho bucal. Você vai chamar ela de rânula. É uma convenção. Depois eu explico o porquê, tá bom? Então você pode ter a glândula salivar menor em qualquer lugar da boca afetada, né? Virando mucosele. Mas se ela ocorrer no soalho bucal, você chama de rânula, tá bom? Depois a gente fala aí, mostra o caso. Então vamos lá. Olha aqui essa lesão. Percebe que ela tem uma coloração rosa, igual a cor do tecido? Então ela já não é tão superficial assim. Então aqui você consegue fazer uma abordagem cirúrgica, onde você abre aqui o epitélio, você faz, claro, você anestesia, faz a incisão, depois você separa os epitélios da mucosa labial da glândula propriamente dita, fazendo divulção. A gente vai mostrar isso daí pra você, tá? Olha essa outra aqui, ó. Tá muito rosa, muito cor do tecido. Então ela está mais profunda que aquelas outras que eu mostrei, tá bom? Então isso tudo aqui que eu tô mostrando são exemplos da manifestação clínica da mucosele, do fenômeno de retenção de muco. Vamos lá. Mucosele, portanto, o diagnóstico, como é que eu faço? Você vai usar os dados clínicos junto com o anatomopatológico. Você precisa fazer a biópsia pra o patologista enxergar ali estruturas da glândula. E aí ele confirma o diagnóstico pra você. Então nesse caso, o diagnóstico, ele é clínico mais anatomopatológico. E o resultado vai vir no zoológico, ou seja, vai conseguir tirar o nome da lesão. Ele vai estar escrito lá, diagnóstico mucosele. Porque é tão característico pro patologista enxergar essas glândulas, né? A glândula, perdão, acometida, que ele consegue dar um diagnóstico definitivo no zoológico. E, portanto, o tratamento, como é que eu faço? Você vai remover a glândula a glândula acometida, né? Excisão cirúrgica, com remoção, às vezes, de uma glândula salivar menor que está em contato com ela, ou próxima, ou que foi manipulada durante o procedimento cirúrgico. Mas por que que eu tiro ela também? Ela não tá afetada? Não. Mas pela própria manipulação cirúrgica, eu posso ter lesado essa glândula e, mais pra frente, aparecer mucosele. Então, eu acabo removendo a glândula e, se aparecer alguma outra pequena, também, no meio do campo cirúrgico, ou que você percebeu que você empurrou, cutucou, apertou, afastou a glândula, acaba removendo, também, pra evitar uma prevenção de não dar mucosele em outra glândula. Então, a gente faz, às vezes, essa conduta, também. Então, isso daqui é uma foto que foi feita há mais ou menos 20 anos atrás, na época do mestrado que eu estava fazendo. E aqui tem um paciente que vai sofrer aí a cirurgia da mucosele. Então, você vê que os campos cirúrgicos estão colocados aqui, pinça de bacalos, prendendo o campo cirúrgico. Já foi feito aqui anticepsia, tá? Instrumental, seguindo a sequência cronológica aqui do atendimento na bancada. E aí, você tem a lesão do paciente, mostrando que ela tem uma profundidade razoável, pra estar com a cor mesma da mucosa. Aí, fazendo aqui anticepsia com o iodo povidona. Então, a gente faz um quadradinho aqui, faz a anticepsia até as regiões que a gente acidentalmente pode encostar no paciente. Eu não sei, mas tem um vídeo que eu deixei no canal, falando um pouquinho sobre instrumentais. E ali, eu falo um pouquinho de anticepsia, tá? Como é que seria legal fazer. E aí, você faz anestesia à distância, ou seja, não é na lesão, é próximo à lesão. Eu costumo fazer uma anestesia onde eu faço aqui uma... como se fosse uma cruz, né? De um lado, do outro, na frente e atrás. Acaba anestesiando a lesão, tá? Aí, depois que você fez essa anestesia, você faz a incisão. Então, é o primeiro momento cirúrgico, que é a diérise, tá? Que é a separação do tecido através de uma lâmina de bisturi. Fez a incisão, mas não profunda. Se você fizer profunda, você vai estourar a glândula lá embaixo. E aí, você vaza todo o líquido e você começa a perder a referência da glândula, tá? Então, a gente evita o rompimento da glândula. Aí, você começa... A pinça de dente de rato, ela tá segurando o epitélio da mucosa labial, ó. E aqui dentro tá a glândula, tá? Que você tá enxergando aqui. Então, o que a gente tem que fazer agora? Separar o epitélio da mucosa labial, desgrudar da glândula. Essa desgrudada da glândula, que a gente vai chamar de divulsão, que é o afastamento dos tecidos, tá? Você vai liberar a glândula que está presa, aderida ao tecido epitelial aqui da mucosa labial. Então, você está expondo a glândula, tá? Então, você está divulsionando com a tesoura. Você entra com ela fechada e abre lá dentro. Entra com ela fechada e abre lá dentro. E assim, você vai fazendo o movimento todo ao redor da glândula, pra você separar a glândula do tecido labial, tá? E aí você aqui com a pinça tá apreendendo, mas não está apertando muito, senão ela pode estourar. Tá vendo que essa pinça tá segurando o epitélio da mucosa labial? E aqui você tá segurando a glândula, tá? Ó, epitélio labial já tá separando bonitinho da glândula, ó. Tá desgrudando toda ela, através da divulsão. E aí, com isso, você acaba removendo, tirando aqui a loja cirúrgica, ó, onde estava a glândula. Você acaba removendo, olha aqui onde estava a glândula e a glândula aqui. Removeu tudo, deixou ali do lado, pra colocar depois no recipiente. Lembra da aula de biópsia? Você coloca ela num copinho com formol a 10% e faz o relatório do patologista. Então, tudo isso tem que ser lembrado de fazer. Aí você vai fazendo o quê? Ó, eu decidi tirar uma glândula salivar menor, que estava junto ali na região. Então, provavelmente, eu acabei dilacerando, acabei apertando essa glândula. E ela provavelmente poderia dar uma mucosele. Então, a gente remove. Removido a glândula, aí você começa a sutura, tá? Suturando até você coaptar os bordos aqui e não ocorrer mais sangramento. Então, aqui você finalizou a cirurgia, pega uma gase com soro fisiológico, limpa toda a parte de onde tem sangue nos dentes, no lábio do paciente, na parte de fora, tá? E você resolveu o problema. Então, isso foi a historinha da mucosele. Um diagnóstico que... Ele é mais fácil porque ele já te sugere através do exame físico regional intrabucal, mas você precisa da confirmação, né? Do anátomo patológico, beleza? Em relação à mucosele, alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveite agora. Ninguém quis fazer pergunta. Muito bem. Então, eu acredito que vocês estão prestando atenção. Boa noite. Desculpa. Oi, boa pergunta não. Só pra dar um oi. Tudo bem, Priscila? Eu vi que você entrou um pouquinho atrasado, mas não tem problema. O importante é que você está aqui. Eu entrei 8 minutos atrasada só. É, como eu falei, um pouquinho atrasada. Então, você está presente. Isso é o que importa. O resto é boca torta. Beleza? Nem pergunta? Então, eu vou continuar. De boa. De boa. Agora, então, como eu estava falando, vamos falar da rânula. Glândula, que também é uma lesão de glândula salivar, onde ocorre somente em soalho bucal. Então, é um aumento da glândula salivar menor em soalho bucal. Pode ser por um trauma ou por obstrução de ducto, tá? Ou até pelo cálculo que eu quis dizer aqui. Ou até mesmo de uma glândula salivar maior. Você sabe que no soalho de boca, você tem glândula sublingual, você tem glândula aqui mais para baixo, submandibular, direito e esquerdo, né? Acontece que a glândula sublingual é muito difícil de ela entupir. É muito difícil de ela ocorrer o fenômeno da rânula. Por quê? Porque ela tem vários ductos, várias saídas de saliva. Então, se uma entupir, você tem outras várias que vai conseguir drenar. Então, ela raramente dá problema. O que pode ocorrer mais, primeiro, é glândula salivar menor em soalho, né? Entupindo e crescendo, virando rânula. Ou você pode ter os ductos das glândulas maiores, que são as submandibulares, entupidos e aí o ducto vai ficar dilatado. E aí esse ducto dilatado vai elevar aí o soalho de boca, tá? Então, tudo que ocorrer de glândula salivar nesse sentido de entupimento, né? Ou de traumatizar a glândula e ela ficar grande, envolvendo tanto glândula menor quanto glândula maior e seus ductos, a gente vai chamar de rânula, tá? Por quê? Porque alguns autores que descreveram a rânula falaram que ela tem o aspecto clínico do ventre de uma rã, que é meio translúcido, assim, o ventre da rã é meio translúcido e inchadinho, assim. Eu confesso que eu nunca fiquei reparando o ventre da rã. Na verdade, eu costumo até correr um pouco da rã. A única rã que eu realmente encaro é para comer. Fora isso, eu não fiquei analisando muito o ventre dela. Ah, comer rã, carne de rã é gostoso, na grelha, churrasquinho e tal. Eu já comi perna de roupa, mas tudo bem. Eu prefiro ela com um pichinho de estimação. Ah, sim. É, então, eu tenho um pouco de... É que nem largaticha, né? Dá um pouco de aflição. Mas, enfim, como é que é a rânula? É uma bolha, tem saliva dentro, né? E essa bolha, quando cresce, vai ter um aumento do espaço sublingual, elevando a língua. E aí, o paciente, com isso, vai ter dificuldade para falar, deglutir, respirar, porque vai fechando aí a cavidade bucal, tá? O paciente, aqui nesse caso da rã, ele pode referir dor. Porque toda vez que ele vai se alimentar, estimula-se mais a produção de saliva. E essa saliva quer sair e não vai ter por onde. Então, ela fica inchando. E aí, começa a esticar nervo, tal, começa a doer. Então, o paciente se queixa muito que na próxima das refeições, né? Ou na refeição, ou após a refeição, diz que incha mais e o paciente relata mais dor, tá? Mas o que que é isso? Pode ser uma glândula salivar menor que aumentou, que empurrou nervos e aí começa a doer mais. Ou pode ser, como eu falei, o ducto das glândulas submandibulares, seja direita ou esquerda, que acabou entupindo e cresceu demais. Porque o ducto, gente, ele é muito elástico. Você vê que a própria glândula elástica, né? Ela que tem aquele tamanhinho pequenininho que eu mostrei, pode ficar uma bexiga, né? Então, ela estica muito. E o ducto também. Qual é o diagnóstico, então? Como é que eu faço? Você vai fazer o diagnóstico pegando os aspectos clínicos. Pode fazer uma radiografia para você ver se consegue enxergar algum cálculo salivar no ducto da glândula, por exemplo, da submandibular. Vai que aparece, né? Se não der nada, pode ser mesmo uma glândula salivar menor que você não enxerga, seja o cálculo ou o trauma que aconteceu, tá? E aí você também precisaria fazer um anátomo patológico se você conseguir remover a glândula menor. Agora, para fazer biópsia excisional da submandibular, esquece. A gente não faz isso daí só, muitas vezes, em âmbito hospitalar, só em centro cirúrgico, tá? Porque os acessos são diferentes e a complicação é muito maior. Então, a gente, quando faz o anátomo patológico, geralmente é para a glândula salivar menor que ocorreu ali no soalho de boca, tá? Porque aí você consegue remover só a glândula salivar menor. Agora, aqui, se envolver ducto ou glândula maior, porque a glândula salivar submandibular, ela pode, ela aumentar, não só o ducto. Ela pode aumentar, mas aí, cirurgicamente, a gente não chega lá, não, tá? Aliás, chegar pode chegar, por lei e tal, mas depende da especialidade que você vai fazer e você não faz isso em consultório, tá bom? Agora, se for um ducto que está esticado porque entupiu a glândula, o ducto da glândula submandibular, aí você não faz biópsia, você só vai fazer um acesso, uma liberação daquele ducto para ele poder drenar a saliva. Então, você cria uma janela, um orifício, para drenar a saliva e resolver o problema do paciente. Então, muitas vezes, o diagnóstico de rânula pode ser clínico e radiográfico, né? Quando for glândula menor, você tira com o anátomo patológico. Se for glândula maior ou o seu ducto, você não vai tirar o ducto da glândula. Você só vai abrir uma janela para poder drenar a saliva e acaba ficando, então, o diagnóstico mais clínico. Resumindo, o diagnóstico da rânula pode ser só clínico? Pode se for ducto. Você não vai tirar o ducto. Pode ser clínico e anátomo patológico? Sim, quando for uma glândula menor que você consegue tirar a glândula. Assim como você fez na mucosele, você faria aqui, tá? Lembra, só mudou de nome porque está em soalho. Agora, se for ducto, a gente simplesmente faz um diagnóstico clínico e você faz um tratamento que a gente chama de marsupialização. Ou seja, você vai criar como se fosse uma bolsa para sair todo o líquido da saliva. Vamos ver como é que isso acontece nessa paciente, tá? Então, você tem aqui, ó. Ela veio com queixa, com região submandibular dolorida e com queixa de que ela está com inchaço na boca. A hora que ela abriu a boca, você já vê isso. Eu não pedi para ela levantar a língua. Ela simplesmente está com a língua levantada por causa desse aumento de volume aqui. Aí, você pergunta assim, o que está causando nessa mulher esse aumento de volume? Então, você tem aqui, ó, o que está mais inchado aqui? Você não enxerga uma glândula salivar menor, nesse caso, delimitada ali para você tirar. Você enxerga um aumento de volume como um todo, tá? E aqui você enxerga uma parte mais superficial desta bolha que está profunda, tá? Então, aqui está sugerindo, como está na região anterior, sugere que o ducto esteja aumentado. O ducto esteja esticado e entupido, tá? Portanto, a gente aqui vai fazer um diagnóstico clínico. Eu já olho isso aqui e falo, isso está uma rânula. E o tratamento é criar essa... Bem aqui na região que está mais superficial, você cria uma janela para drenar toda essa saliva. Como é que nós vamos fazer isso? Você anestesia, olha aqui, com flash, sem flash, você vê o ventre translúcido de uma rã. Tá vendo? Por isso que chama rânula. Parece um... Enfim. Como é que você vai fazer isso? Você faz uma... Olha a anestesia superficial. Você enxerga até um pouquinho da agulha por transparência. É superficial. O suficiente para você anestesiar essa região e você poder fazer uma incisão sem sentir dor. Por quê? Porque a incisão que você vai fazer aqui, você viu que essa parte é superficial. Você não precisa aprofundar. Entendeu? Então, é só para anestesiar a superfície. Aí, você faz uma incisão aqui, olha, nessa região. E, olha, ficou aqui a incisão. E aí, o que você vai começar a fazer? A fazer divulção, separar os tecidos, tá? Então, aqui, ó. Esse tecido aqui é o do ducto. Esse daqui é do epitélio do soalho, ó. Esse aqui é o do epitélio do soalho. Esse daqui já é do ducto da glândula. Então, eu vou ganhar aqui, ó. Eu vou divulcionando com a tesoura, pode ser de ponta romba, né? Para não furar. Você vai separar esse tecido. Estão me ouvindo? Então, como é que você vai fazer? Coloca a tesoura aqui e vai separando o tecido do do ducto. Tudo ao redor dessa região Depois que você separar todo o tecido Também que está separado do ducto Do soalho Você vai separando E depois que você separou Aí você vai juntar todos esses bordos aqui Suturando Aí você criou uma janela Por aqui que vai sair saliva Então você já vê que nesse momento Já deu uma esvaziada aqui na região Já saiu saliva Quando você libera esse espaço Já sai saliva Aí você vai suturar Todas as bordas da lesão aqui Deixando esse orifício aberto Então você criou um orifício artificial Que seria um ducto artificial da glândula Que você restabeleceu Toda a borda dela você vai suturando Junto com o epitélio Tanto da mucosa do soalho Quanto o do ducto E aí fica assim E o orifício fica no meio E aí ela vai passar uma semana Você vê que desinchou na hora Ela vai passar uma semana assim Porque se você sutura tudo normal Para fechar todos os bordos Você vai gerar o problema de novo Não vai ter por onde sair saliva Então você costura toda a borda Desse orifício Para manter aberto E aí passado uma semana Tirou o ponto Ficou um orifício No soalho de boca E normalizou E ela não vai ter de novo Aquele entupimento do ducto Entendeu? Então essa é a ideia Chamada de marsupialização Fala, Suzana Professor, e essa abertura Que fica aberto Não corre o risco De entrar em algum alimento? Ou não? Olha, correr, corre Só que pela pressão Que tem interna É expelido Entendeu? Aliás, lembra o seguinte Entendi Se você levantar a sua língua Você vai encontrar Os dois ductos ali Você vai encontrar O orifício bem pequeno Mas você vai encontrar Um orifício De saída da glândula E a pergunta é a mesma Puxa, não pode entrar Bactéria Por esse orifício? Não pode entrar Uma partícula menor ainda Na alimentação Uma farofinha Alguma coisa Nesse orifício? Poder, pode Mas é muito improvável Por causa da pressão Que faz dentro da glândula Mandando saliva para fora Está sempre lavando Então dificilmente Vai contra o fluxo Outra coisa Pessoas que tem Xerostomia Aí pode complicar A pessoa pode ter Infecção de glândula Porque aí não tem Mais o fluxo Da saliva Saindo Então pode ocorrer Uma infecção Bacteriana Retrógrada Que pode migrar Para o interior Do ducto E chegar até na glândula Porque não tem Aquela pressão Mais da saliva Porque a pessoa Não tem mais saliva Então isso ocorre Muito em pacientes Xerostômicos Agora O paciente que está Com funcionamento normal Ele sempre tem Essa pressão maior interna Nunca vai ficar parando Alimento ali Não dá tempo Porque a hora que come Você imagina a pressão interna Quando fica uma Uma rândula Aquela coisa Se você furar Ele faz um esguicho A pressão é grande Lá dentro Por isso que não é O arroz que vai entrar ali E ir para a glândula Não A saliva sempre faz A pressão A própria musculatura Do ducto Que eu falei para vocês Vai tendo aqueles movimentos E vai jogando para fora Então não tem esse risco não O paciente passa bem Olha um outro caso De rândula Essa paciente é complicada Olha a situação dela Isso aqui A mãe dela Mandou essa foto Para mim Cadê? Ó Essa menina Ela teve duas rândulas Uma aqui nessa região E outra aqui Olha que situação Duas rândulas Quando ela veio para mim Ela estava só com uma Querendo acontecer aqui Aí o que eu fiz? Eu fiz a cirurgia De uma rândula Que foi essa foto Que a aluna fez aqui É dessa região E aí Passado uma semana Ela veio com a outra rândula Mais para trás Aí até os alunos Ficaram Nossa Voltou né Não, não é que voltou Ela tinha outra Que às vezes Inchava Às vezes não Quando ela veio para mim Só tinha da frente Aí passada uma semana Enchou a de trás Aí eu fiz a da de trás Aí ela não teve mais Tá Olha que casinho Interessante Então ela estava Com essas duas rândulas Mas quando veio para mim Só tinha da frente Tá Olha só Nós fazemos o que? Fiz anestesia Fiz uma incisão Muito superficial Porque se você Romper Esse ducto Aqui também Dessa rândula Esvazia E você perde as referências Então eu expus O ducto todo Da rândula Tá Você tem que tomar cuidado Para não furar A parte de baixo Então tem que ter Aquele toque Com o bisturi Firme Porém Delicado Tá E aí O que eu fiz? Esvaziou Aí eu comecei A suturar A mesma coisa O epitélio Da mucosa Do soalho Junto com A mucosa Do ducto Então criou Um orifício Parecido Com aquele Caso anterior Tá vendo? Você une as bordas Todas Depois extravasa A saliva Por ali Maravilha Em relação A mucosele E rândula Então esse caso O diagnóstico Também foi clínico Porque foi no ducto Agora se tivesse Uma elevação Mais circunscrita Já sugeriria Uma glândula Salivar Menor Que A cometeu Você vê a diferença Da lesão? Olha como ela é Aqui Toda lisa Única Por que ela é Toda uniforme Lisa Porque é um ducto Elástico Olha como é que A glândula Salivar menor Lembra como é que Ela era Ela era assim Parecia uma Um aspecto De amora Olha só Então não é Aquele aspecto E ela mesmo Tando túrgida Não é aquele aspecto Azulado Que nem estava na outra O azulado mostra Que aquela coloração Ali é do ducto Então isso daqui A gente consegue remover Porque é uma glândula inteira Menor Agora aqui Nessa paciente Não Já é um ducto E você percebe Que é um ducto Bem maior Isso aqui não é uma glândula Salivar menor Tá certo? Então esse diagnóstico Foi clínico Para diagnosticar rânula Pode ser clínico Agora se tiver Se for acometer Uma glândula menor Aqui no soalho Aí você remove E manda para análise Certo? Aí virou biópsia O diagnóstico virou Por biópsia Por anátomo patológico Dúvidas em relação A essas duas doenças? Ai Maravilha Agora o que eu vou fazer? Vamos falar agora De umas doenças Autoimune Né? Vamos falar um pouco Do pênfigo vulgar Certo? E Isso é uma situação Muito Drástica Para o paciente Porque as bolhas São bolhas Como você já deve imaginar É uma lesão vesco Bolhosa Ela Começa a aparecer Várias bolhas na pele E elas estouram E essas bolhas Não são pequenininhas Não seriam vesículas Geralmente são bolhas E elas estouram E quando elas estouram Expõe o conjuntivo Mina água Perde sais minerais Por essa água Extremamente dolorosa Tá? Então por que que ocorreu isso? A pessoa ficou queimada mesmo? Não É só o nome vulgar Mas o pênfigo vulgar É uma doença Autoimune Tá? Ou seja As células de defesa Atacam as próprias células Do paciente E isso ocorre em pele E mucosas Pode ser que o pênfigo Acometa Só a pele Ou Só a boca Ou Pele mais boca Entendeu? Quando entrar na pele Só Não é problema do dentista Não é problema do estomatologista Quando ocorrer na pele E na boca Aí a parte da boca Já é de competência odontológica E a gente pode fazer o diagnóstico Através Da biópsia Tá? E a gente pode até tratar Os problemas bucais Do pênfigo Tá? E se ele der só na boca Também ainda é o caso Do dentista Que trabalha nessa especialidade Poder atuar Tá certo? As lesões primárias do pênfigo São bolhas irregulares Que se rompem Formando úlceras E erosões Você tem O alto anticorpo Criado pelo próprio paciente Vai reagir Com os desmossomos Rompendo A adesão Intercelular Ou seja Todas as nossas células Do corpo Elas são juntas E grudadas Pra formar Um conjunto de células Virando um tecido Certo? Quando você tem Essas células Ou essa cola Entre o que gruda Uma célula Na outra É atacado O que acontece? Os alto anticorpos Vão destruir Essa cola Entre aspas Intercelular E aí ela acaba Meio que se desgarrando Uma da outra E aí Essas células Se desgarrando Uma da outra Vai se destacando Um tecido Que aí Quando se destaca O que tem ali Entre as células Nós temos Aquele líquido Intersticial E aí quando você Tem esse rompimento Entre uma célula E outra Vai como se fosse Destacando Um tecido Um do outro Você tem um acúmulo De líquido Intersticial E aí acaba o que? Elevando E virando uma bolha Uma bolha Com líquido Intersticial Tá certo? Então por que ocorreu A bolha Nesse paciente? Porque o alto anticorpo Do paciente Atacou Essa Essa ligação Entre as células Destruindo Os desmossomos Tá? E aí acaba Formando as bolhas Pois bem O que que é Sinal de Nikolski? É uma manobra De semiotécnica Tá? Que utiliza A raspagem Pra observar O que acontece Com o tecido Em pacientes Com pênfigo vulgar Onde ele já tem Essa propensão De descamar Tecido Descamar Célula Na verdade Descamação É do tecido Se você raspar Com uma espátula A região Que você tá ali Analisando Em questão de segundos Até minutos Pode aparecer Uma bolha Hemorrágica Por quê? Porque o tecido É tão frágil Que ele se destaca Ele não tá tendo Um ataque autoimune Nessa Nessa região Intercelular Onde gruda Uma célula Na outra Se essas células Se destruírem Essa ligação O tecido Fica frágil Então qualquer raspada Que você der Na mucosa Vai criar ali Uma bolha hemorrágica Porque o tecido Está muito sensível Tá? Então quando criar Essa bolha hemorrágica A gente chama De sinal de Nikolsky Positivo Quando você raspar O tecido E não acontecer Absolutamente Nada É sinal de Nikolsky Negativo O que eu tô querendo dizer Com essa manobra Semiotécnica aqui Que o sinal de Nikolsky Quando ele der positivo Te sugere Pênfigo vulgar Ou uma doença Irmã do pênfigo vulgar Que é chamada Penfigoide Benigno das membranas mucosas É outra lesão Que é a próxima Que nós vamos ver Então vamos lá Pênfigo vulgar É uma doença autoimune A doença irmã dela Chama como Penfigoide Benigno Das membranas mucosas Por que que tem esse nome? Porque o pênfigo vulgar Pode pegar Pele e mucosa Já o pênfigoide Benigno de mucosa Acomete só A parte de Mucosas Entendeu? Agora o princípio É o mesmo As duas doenças Vão ter alto anticorpo Atacando a ligação Desmossômica Ali A região intercelular Destruindo a adesão Então as duas lesões As duas doenças Vão formar Bolhas Só que uma vai ser Uma bolha mais superficial Outra vai ser Uma bolha um pouquinho Mais profunda A bolha mais profunda Tá mais próxima Do conjuntivo A bolha mais superficial Tá um pouquinho Mais pra cima Da camada basal Um pouquinho mais pra cima Do conjuntivo Adivinha qual que dói mais? O pênfigo vulgar Ou o pênfigoide Das membranas mucosas? Intervalo pra pergunta? Pra resposta? Jonathan? Fale Jonathan Qual que vai doer mais? O pênfigo vulgar Ou a pênfigoide Benigno das membranas mucosas? Essa aí Essa não é comprida Vamos de novo Qual que vai doer mais? O pênfigo vulgar Ele vai até a camada basal Até conjuntivo Essa desunião da célula Então a bolha Vai ser mais profunda Já a membrana A pênfigoide Vai ser a membrana As bolhas São mais superficiais Qual que você acha Que dói mais? A vulgar A vulgar Porque a bolha É mais profunda Quando ela rompe Tá expondo Diretamente o conjuntivo Agora das membranas mucosas O pênfigoide Ele é mais superficial Vai arder? Vai incomodar? Sim Mas ainda que menos Por isso que ele chama Pênfigoide benigno Das mucosas Ele é um pouquinho mais Aliviado Mais tênue Tá? Então se você entender O pênfigo Você já entendeu O pênfigoide Que é a próxima doença Que é o pênfigoide benigno Das membranas mucosas E outra coisa De novo O sinal de Nikolsky Eu utilizo Pra observar Se quando eu raspo A lesão Ali a região Forma uma bolha hemorrágica Se formar Eu suspeito Dessa doença autoimune Pênfigo vulgar E até mesmo Pênfigoide Agora se der negativo Eu tenho duas opções Ou não é essa doença autoimune Nem a irmã dela Ou Naquela situação de crise Que o paciente Se está no momento Não foi suficiente Pra provocar lesão no tecido Mas ele ainda pode ter a doença Entendeu Então repetindo aqui A interpretação Dessa manobra de semiotécnica Se o sinal de Nikolsky For positivo É porque formou A bolha hemorrágica Quando se raspou E isso mostra Que o paciente Está com essa situação De pênfigo vulgar Ou pênfigoide O Nikolsky positivo Pode positivar Nas duas doenças Autoimunes Que formam bolhas Ok Agora e se der negativo Pode ser que o paciente Não tenha então Essas doenças Ou É um falso negativo O paciente Tem a doença Mas não foi o suficiente Pra provocar a bolha hemorrágica Na raspagem que você fez Entendeu? Então é assim que interpreta O sinal de Nikolsky Pode falar E professor Ela só Através desse exame patológico Que é detectado Ou tem algum exame De exame Que possa ser Então Você tem assim Esse exame de sinal de Nikolsky Não é exame É manobra de semiotécnica Lembra? Exame é quando você manda avaliar Manda pro laboratório processar Aqui não Você está durante o exame físico Fazendo uma manobra de semiotécnica E observar esse resultado Se der positivo Igual a hemangioma Exatamente Assim como a diascopia Pra hemangioma O Nikolsky estaria Pra pênfigo vulgar e pênfigoide Só que se ele der positivo Você ainda não sabe Se é pênfigo ou pênfigoide Porque Tanto nos dois Pode dar positivo Pra você ter certeza Do que é Faça uma biópsia Aí lá no tecido Eles vão usar Reagentes necessários Pra caracterizar A reação autoimune Entendeu? Aí eles vão ver lá Se está em camada basal Se está acima da camada basal E como é que está a reação Por imunofluorescência Eles vão fazer outros exames Então Pra fazer o diagnóstico Você utiliza A biópsia Que é mais confiável Tá bom? Pra diferenciar uma da outra Beleza Vamos ver aqui Essa paciente Ela relatou Que ela tinha bolhas No corpo E que elas duravam Um pouco tempo E estouravam E aqui ela tem a marca De uma bolha grande Que deu aqui na pele Na canela Mais duas Então ela já teve Só nessa região Três bolhas Que ela não sabia porquê Ela falava Eu não me queimei com nada Não ando de moto Pra pegar escapamento E outra Eu ia lembrar Se eu me queimasse Ela falou que apareciam bolhas Na pele Ela não sabia porquê Então isso já é um sinal Que eu posso suspeitar De uma doença autoimune E aí eu levantaria Duas possibilidades Pelo menos Penfigo vulgar E penfigoide Das membranas mucosas Qual você acha Que essa paciente tem? É, penfigo Eu não consigo falar Das mucosas Isso aí é mucosa? Não, é pele Então é? Então é Penfigo Você entendeu a ideia? O penfigo vulgar Pode dar em pele E mucosa O penfigoide benigno De mucosa Só dá em mucosa Só dá em mucosa Entendeu? Então só de olhar Você já começa A colocar hipótese E já descartar outras Entendeu? Então vamos seguindo Ó Na pele tinha Formação de bolhas Ó Na perna também Essa aqui não rompeu ainda Ó Ainda tá cheia Aí na boca É doença autoimune Ou ela é transmissível? Vamos de novo Vamos de novo Lê aqui o primeiro parágrafo Aqui ó Doença autoimune Acabou Células de defesa É doença autoimune Acabou Da doença autoimune E não passa Não pega Não é contagiante Não é infecciosa Entendeu? Olha aí Na boca começou a ter Umas bolhas Pequenas Hemorrágicas Olha só Então é uma doença Que tá dando Que tá dando em pele E em boca Olha aqui Essa região da língua Tudo isso daqui Ó Foi uma bolha Que estourou E você ainda tem As membranas aqui em cima Tá? Olha como Por debaixo Tá bem avermelhado Já é uma área De erosão Já é uma área Onde tá tendo Exposição de conjuntivo A paciente sente Muita dor Nessa região Muita dor Parece que ela falou Parece que eu fui queimada Parece que eu tomei Um café fervendo E deixei lá a língua Né? Então formou uma bolha Do nada Mas ela porque Ela não tomou Esse café quente Ela não queimou com nada Formou uma bolha aí E na pele também tem Então a suspeita aqui é Pênfigo vulgar Tá bom? Doença autoimune Olha aqui uma vista Mais de perto Os pacientes Quando vem pra Não ouvi Oi Nesse caso Ela perde As papilas degustativas? Não, não Ela pode formar de novo Porque a língua Ela se regenera Agora sim Os pacientes Que vêm pra gente Eles vêm assim Nesse estágio Dificilmente a gente Enxerga uma bolha Intacta dentro da boca Porque ela estoura Ela dura questão de horas Ela já estoura Então até o paciente Perceber o que ele tá tendo Comecei a ter sintoma Quando ele foi Procurar o profissional Ela já estourou E o paciente Vem assim pra gente Mas ele vai Acabar relatando Que teve uma bolha Que apareceu Entendeu? Então é isso Que a gente tem que ficar esperto Nunca a gente vai Nunca não Mas é muito raro Pegar o paciente Com a boca ainda Com a bolha intacta Principalmente porque a língua E a boca mexe muito Você raspa a língua Nos dentes Na gengiva Fala Come Bebe Então ela acaba estourando Beleza? O pênfigo vulgar Você faz o diagnóstico Clínico Mais o Nikolsky Que é a manobra De semiotécnica Mais o exame Complementar biópsia Aí você juntando Esses três dados Você faz o diagnóstico Tá bom? Como é que eu trato Uma doença autoimune? Isso daqui vale Tanto para pênfigo Para pênfigoide Ou outras doenças imunes Você pode usar Fala Priscila Não, eu ia falar com esteroides Então você pode usar O imunossupressor Que é para diminuir Mesmo sua imunidade geral Mas isso não é aconselhável Obviamente de primeira escolha Porque traz muitas sequelas E problemas E você usa mais comumente A corticoterapia Ou esteroides Ou corticoides O corticoide Ele tem duas ações Primeiro que ele é O anti-inflamatório Esteroidal Então ele já diminui A inflamação Do paciente Na língua Ou nas regiões Que estão afetadas Segundo Que ele tem um efeito Colateral Que é desejável Nesse caso Que é a diminuição Da imunidade A pessoa que usa corticoide Por mais tempo Acaba tendo A sua imunidade Abaixada Então A resposta Que ele está tendo Autoimune É diminuída Então melhora a lesão Melhora a condição Do paciente Aí chega um momento Que você consegue Depois tirar devagar O corticoide E ele vai voltando Ao normal Até ter outra Agudização da doença Porque essa doença Ainda não tem uma cura Mas tem esse controle Então eu costumo usar No primeiro momento Corticoide tópico Eu peço para o paciente Fazer bochecho Com corticoide tópico Porque aí A ação dele Vai ser mais local A melhora Do anti-inflamatório Vai ser local E da imunidade local Vai diminuir Então aquela lesão Tende a melhorar E regredir Só que isso demora Um pouco mais É mais devagar Do que eu dar Um comprimido De corticoide A pessoa tomar Porque ele vai ter Uma ação sistêmica Mas eu evito Usar sistêmico Logo de cara Eu tento primeiro Contornar com tópico Salvo em casos Mais agressivos Tá É importante Isso você fala Em relação Somente a essa doença Né É Nós estamos falando Pênfigo Ou penfigoide Ou outra doença Autoimune Que a gente Por exemplo Liquemplano Também É uma doença autoimune A gente viu Em lesões brancas O Liquemplano Também se trata Com corticoide tópico Ou sistêmico Entendeu Mas aí também Seria a primeira opção Sempre começar Eu aconselho Agora salvo Em casos graves Onde o paciente Não consegue nem Se alimentar Nem beber água Aí eu tô vendo Que ele vai entrar Vai ter que ser hospitalizado Eu falo Bom, vamos tentar Fazer uma dose De ataque Vamos fazer Uma abordagem Mais profunda Aí sim Mas em geral Eu tento primeiro Com a tópica Se resolve Porque aí o paciente Vai ter menos efeito colateral O corticoide também Um dos efeitos colaterais Que ele pode acontecer Além de ele diminuir A imunidade sistêmica Ele pode começar A desenvolver diabetes No paciente Pode ser até transitória Uma diabetes medicamentosa Mas muitos pacientes Voltam ao normal Quando você desmama Alguns não Então é perigoso Por isso que o paciente Tem que fazer acompanhamento médico Porque é uma lesão Mucocutânea Pode dar na pele Ou na mucosa Então eu sempre também Trato o paciente E se ele tiver No caso dessa mulher Lesão na pele O meu tópico Não vai resolver O problema da pele Se eu entrar com o sistêmico Pode até ajudar E resolver o problema da pele Mas quando o paciente Tem sistêmico O envolvimento clínico Eu encaminho para o médico Também Até pelas complicações De medicamento Que pode dar no sistêmico Ou até mesmo Lesões extensas Que o paciente pode entrar Em desequilíbrio Eletrolítico E aí precisa também Fazer essa reposição Hospitalar Por soro E outros acompanhamentos De exame De sangue Então é uma doença Assim Se não tratar Ela é perigosa Ela pode matar Por isso que tem Que tem que ter o controle Agora tem estágios E estágios Você tem estágio Que você consegue Contornar isso Em ambulatório Ou no consultório Tem situação Que você tem que Internar o paciente Que ele está todo afetado Eu acho que eu vou mostrar Alguns exemplos disso Aqui o paciente Depois do tratamento tópico Olha como era A língua da paciente Toda ela erodida E com a bula estourada Fazendo os bochechos Diminuiu bem a inflamação E está começando A recuperar a língua Está vendo Mas demora Demora pelo menos Aqui uns 15 dias Para ter um efeito assim Mas ela conseguiu Passar por isso Outras situações Do pênfigo vulgar É a mesma coisa Só vou mostrar Outros casos Isso aqui é em pele Olha como acabou Dando várias bolhas Nesse paciente E estourou Olha as úlceras Como são profundas Em pele Esse paciente Ele perde muita água Muito eletrólito Muito desequilíbrio Eletrolítico E outra Abre margem E porta Para infecções Infecções Que podem ser sistêmicas Olha essa criança Com bolhas Olha as bolhas Parece que foi queimada Viva É viva Queimada Enfim Parece que Essa aqui é a forma Mais agressiva Sistêmica Tá Então imagina Cada bolha Dessa estourando Vai ficando Úlceras profundas Risco de contaminação Infecção generalizada Muitos pacientes Se não trata Morre de Desequilíbrio 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 eletrolítico Bem aqui Bem aqui Eu procuro tudo Eu fico olhando O paciente Procurando as lesões E eu vou achando No caso do pênfigo Esse paciente aqui Esse senhor Ele veio com queixa De ardência Em boca Tá Mas eu na inspeção Primeiro Inspeção geral Depois na região De cabeça e pescoço Eu notei Que a pálpebra dele Está completamente Isquêmica Então isso me sugere Uma anemia Então o paciente Ele já está Com uma anemia Tá Só aqui Comprovando Tá Só na Só no exame físico Né Olha aqui A mucosa Como está pálida Devia estar mais Vermelhona Corada Tá bem pálida Então eu já suspeitei De anemia Pedi hemograma E constatou anemia Tá Diminuição aí De hemácias Olha aqui É elitrograma Hemograma Né Eritrócito 2,81 Sendo que pra homem O mínimo é 4,5 Tá 2,8 Olha como está Menos da metade Aqui Né Quase menos da metade Então Tá numa situação severa Olha o hematócrito dele Né 27% Sendo que tinha que Tá 39 a 53 Então ele se encontrou Aqui num quadro De anemia severa Tá E olha a boca dele Como estava Você fala Aqui tá em carne viva A gente não usa mais Esse termo A gente fala Que isso daqui É uma bolha Que estourou Tá em úlcera Tudo isso daqui É bolha que estourou Aqui é uma bolha Que já virou crosta Aqui é uma bolha Ainda que está em cicatrização Então ele falou Que estava sentindo Ardor na boca toda Então Ele está com anemia E ainda está tendo Lesão bolhosa Tá Vamos olhar mais Mucosa jugal Ó Região de bolha Que foi estourada Só está a membrana em cima Ó Bolhas estouradas Na mucosa labial Mucosa jugal Também tem bolhas Que estouraram Tá só a membrana Tá Olha o palato Do paciente Tinha várias bolhas Que estouraram Ó Irregular Aqui no meio Você ainda tem Parte da membrana Né Mas você tem Várias erosões No palato duro Oi Deixa eu te fazer Uma pergunta É Eu sei que tem Coisas que são Mais específicas Né Mas como no caso Isso daí atinge Região de pele Mucosa Por exemplo Um paciente Que ele está Com esse tipo De lesão Na boca Esse tipo De lesão Ele também pode Apresentar Na genitária Que também é mucosa Pode porque São lesões Mucocutâneas Pode pegar Qualquer mucosa A boca É uma grande mucosa A chance de aparecer Ela é maior Mas tem mucosa Genital Tem até mucosa Oftalmica Tem várias mucosas Anal Né Então você pode Sim Tem outras regiões Você pode até Perguntar Na anamnese Claro que a gente Não examina Mas a gente Pergunta Certo E nem orienta A fazer bochecho Lá embaixo Também Banho de azeite É Chonk 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 Né Também não Então olha A extensão Ele tem Em vermelhão Do lábio Mucosa Mucosa labial Mucosa jugal Palato duro Essa aqui é uma manifestação Bem severa Do pênfigo Tá Aqui tá começando Na Umas erosões Aqui Ele relatou Que tinha estourado Alguma coisa na língua Eu só enxerguei aqui Uma fissura Tá Aqui ó Região De rebordo Olha o rebordo Alveolar dele Olha só É uma bolha Hemorrágica Que ainda não estourou Se eu furar isso daqui Já vaza sangue Mas tá bem vermelha Tá Pera aí que ele tá Com uma certa dificuldade De abrir a boca Acabou? Era só isso? Então tem mais um outro vídeo Aqui Então você tem Olha a gengiva dele Como tá Esse aspecto De gengiva aqui Ela tá bem Avermelhada Tá Eritematosa A gente chama isso De gengivite Descamativa Por quê? Porque o próprio pênfigo Lembra? Ele favorece Descamar tecido Se eu pegar Uma pinça Clínica Pegar bem a parte Superficial Dessa gengiva E puxar Você percebe Que destaca O epitélio Da gengiva Destaca Ele vem pra frente Ou seja Tá descamando Por isso que fica Esse aspecto Inflamatório Agudo Aqui na gengiva Então ele tem Uma gengivite Descamativa Que faz parte Do quadro Também do pênfigo Tanto na inferior E na superior E na inferior Aquela bolha Hemorrágica Eu vou tentar Mostrar de novo Se ele conseguir Afastar Pera lá Aqui A pessoa que está Na câmera Também está tentando Achar E aí a tal Da bolha Hemorrágica Falta luz Aí está difícil Vamos ver Aí Se eu ficar Manipulando muito Essa gengiva Encostando nela Tudo Ela sangra fácil Tá Então o paciente Veio com toda Essa situação aí Praticamente todas As mucosas da boca Estão afetadas E dói muito Tá Ele relata isso Aqui é como estava Aqui nesse caso Eu usei um corticoide Já sistêmico Por quê? Porque ele está Com uma maior Severidade na região Tá Ele tem várias Mucosas aí Afetadas Então Eu já decidi Usar corticoide E depois de 25 dias Olha como O tempo é Olha como ficou Já está cicatrizando Já está melhor Tá Então as lesões Já estão se fechando Mas precisou Dar um tempão Aí de corticoide Por quê? Porque estava grave Estava severo Tá Eu vou mostrar pra vocês O que é sinal de Nikolsky Esse aqui é um outro paciente Que veio também Com história de Ele tinha essa lesão aqui Ó Falou que a bolha estourou Aí eu falei Bom Vamos fazer Nikolsky Né Feito Olha o Nikolsky Como é que é Ele tinha uma lesão No palato Aí nós vamos raspar Com uma espátula De metal Mas pode ser até De madeira Se você raspar A região próxima A lesão Que você está estudando Olha o que acontece Em questão De segundos Olha esse vídeo Aqui Ó Já formou Uma bolha Hemorrágica Do lado Onde foi raspado Tá vendo aqui Então essa bolha Raspou aqui Ficou bolha Raspou aqui Ficou bolha Essa aqui é a lesão Principal dele Que está no centro Essas duas roxas Aqui são bolhas Hemorrágicas Que foram raspadas E o paciente Acabou desenvolvendo Em questão de segundos Essas bolhas Então isso é Um exemplo clássico De Nikolsky positivo Tá Então se deu positivo Eu já penso em doença autoimune Do tipo pênfigo vulgar Ou pênfigoide Das membranas mucosas O que vai diferenciar Uma da outra É a superficialidade Da bolha Que ocorre na membrana Que ocorre no pênfigoide E vai diferenciar Que o pênfigoide Das membranas mucosas Ocorre em mucosas E se ele estiver na pele Eu já penso em pênfigo vulgar Tá Mas quem vai decidir Quem que é o que Vai ser a biópsia Através do anátomo patológico Então esse é um caso legal Bem didático Que eu gostei de filmar Porque se você vai procurar Por aí Você não acha vídeo assim Você não acha vídeo Mostrando direitinho Como é Então achei legal Essa oportunidade E E aqui nós vamos falar Do pênfigoide Se você entender o pênfigo É tudo parecido Com o pênfigoide Só que mais ameno Mais Mais tranquilo Tá Então aqui a bolha Vai ser suprabasal Vai ser acima Da camada basal Por isso que ela arde Um pouco menos Do que o pênfigo Tá Mas ela ainda Arde Incomoda Tá E ocorre mais em mucosas Por isso que é membranas Mucosas Tá bom Então olha essa paciente Ela veio com esse quadro De gengivite Aparentemente uma gengivite E até ulcerou aqui Aí essa paciente rodou Entre vários dentistas Ela me contou Que passou para mais ou menos Uns 5 4 dentistas E O pessoal fazia o que? Limpeza Limpeza Raspagem Raspagem E não melhorava E é ou seja Se a pessoa já fez um tratamento Que não tá resolvendo Não era aquilo Entendeu? Então o que que acontece? O que que pode dar Em gengiva Que ela vai se tornando Aí Inflamada E podendo até ulcerar Pensaram que era guna Mas não Não tinha tecido necrótico Não tinha inversão papilar Não tinha queda de imunidade Não tinha nenhum problema Que poderia justificar A guna Então Quando ela veio pra mim Eu já entendi Que o agente etiológico Que estavam achando Que era Placa bacteriana e tártaro Não era o causador disso Aí eu comecei a pensar Em doenças autoimune Dentre elas Penfigoide Tá? Olha aqui Uma visão mais próxima Né? Você tem eritema Você não tem tártaro Tá? As pessoas já mexeram E também não resolveu E aqui formou uma úlcera Entendo E olha a região inferior Você tem aqui Eritema Eritema de gengiva Então só tá pegando Mucosa Tá? Na região palatina Aqui ó Você tem Aumento Você tem uma úlcera Querendo já Formar aqui Dolorida Aí você fala assim Olha Isso daqui tá com sujeira Por isso que tá dando isso Não Na verdade Essa sujeira tá aí Porque ela não consegue mais escovar Porque dói muito Arde muito a gengiva dela E lembre-se Fizeram várias raspagens É que volta Ela não tá conseguindo higienizar Esses laranjas Aqui é selante Tá? Não precisa ficar Preocupada com isso aqui Que não É caqui Que ela comeu Olha a parte inferior Porque em questão De outro retorno Já começou a aparecer Uma úlcera mais efetiva Tá? Uma úlcera E ó Edema E vermelhidão Na gengiva Olha o vídeo aqui Que mostra bem isso daqui Olha só Edema Gengiva dolorida E eu aqui Vou fazer pra vocês Pela segunda vez O sinal de Nikolsky E vai dar positivo Então é o segundo vídeo Que eu fiz aí Que ficou didático Legal Né? Sobre Sinal de Nikolsky Então veja Tá gravando Tá gravando Veja que Depois vocês dão um joinha lá No vídeo lá e tal É Vocês Reparem bem Tá vendo esse vermelhão aqui Esse eritema Ele tá do lado do central E canino É Do lado do central E lateral Tá? Eu vou raspar Mais ou menos aqui Ó Você vai ver que Sem cortes Sem acelerar o vídeo Vocês vão ver em tempo real Quanto tempo demorou Pra formar O sinal de Nikolsky positivo Olha que interessante Que curioso Né? Então aqui Primeiro eu tô mostrando A gengiva Como está Que ela está Eritematosa Inflamada Né? Dolorida E agora eu vou pegar Uma espátula de madeira Pode ser com madeira Ou de metal E vou fazer o Nikolsky Ó Do lado da região Avermelhada Olha a A força que eu tô fazendo Quase nada Eu tô fazendo quase Umas cócegas aí Ó Tá vendo? Isso foi o suficiente Que eu fiz Agora olha Tentei fazer um pouquinho No palato Mas não ficou legal Eu não tinha ângulo Pra raspar ali Mas repare Que em questão de segundos Onde eu raspei Olha o que começa a formar aqui Ó Ó Sem corte Ó o tempo real Que tá acontecendo O sinal de Nikolsky Em menos de 30 segundos Já tem uma lesão Formando aqui Ó Olha só Olha como ficou vermelho O que que é isso Que tá acontecendo aí? É uma bolha Hemorrágica Só porque eu raspei De leve Ele já começou a descolar O epitélio Da gengiva Então começa A extravasar Até um pouquinho De sangue por dentro Virou uma bolha Hemorrágica Olha a questão De menos de 30 segundos Formou O sinal de Nikolsky Positivo Bem onde a gente fez Aí a alteração Esse vídeo é raríssimo Ninguém tem esse vídeo Assim É muito legal Muito didático Né? Show de bola E o que que ele via Essa dor aí No caso Tem analgesia Tipo Além do bochecho Com corticoide Né? É Por exemplo Tem uma solução Chamada bismugete Acho que ela não tem corticoide Né? Eu acho que tem A bismugete Ela tem Só que é uma pomada Né? O bismugete não é uma pomada Para afta E tal Eu vejo como solução De líquido? É É Só que assim Eu Eu O que vai mudar É o anti O anti-inflamatório É o corticoide O que eu dou Tem mais ação Do que o bismugete Mas ele não precisa de receita Para comprar esse bismugete Não O anti-inflamatório também não Entendeu? Verdade Agora sim As soluções que eu faço Que eu peço para o paciente usar Já é como um corticoide Mais potente Que é dexametasona Entendeu? Entendi Ou Dexametasona acaba sendo mais tranquilo Então lembre-se Essa substância Além de ser anti-inflamatório Diminui a imunidade local Então ele tem duas ações Então eu prefiro usar a substância Que ela vai ter dois mecanismos aí Melhorando o quadro dela Agora se ela tiver uma dor assim Mais intensa É analgésico sistêmico Pede tomar de pirona Ou paracetamol Dependendo da viabilidade aí Para o paciente Entendeu? O paciente fala em comprar Chilocaína para passar Então Eu já contraindico Porque está muito sensível A gengiva E você ficar esfregando Ou borrifando Às vezes arde na hora Que você borrifa Depois anestesia Mas o componente fica ali Eu prefiro mais só Mesmo usar o produto Que já alivia O próprio bochecho Já alivia Dessa substância É Evita usar essas coisas A mais do que a gente Já está preconizado Porque a gente já sabe Que é seguro E é forte Agora se ele for usar Por conta dele Pelo menos não foi você Que prescreveu Para tentar sabotar O próprio tratamento Então Tudo que você usar Diferente aqui Eu não me responsabilizo Vou falar mais ou menos isso Olha essa aqui Deixa eu ver Acho que aqui eu mostro Mais um ponto Deixa eu ver se é o mesmo É Isso aqui é o mesmo Opa Aqui é uma foto Mostrando Mais alguns Dois minutos depois Aliás é um vídeo Além daquela que formou Formou uma mais para cima Está vendo Então olha como A mucosa Gengival Ou a mucosa Do paciente Fica toda delicada Então é Bem didático Isso daqui Bem sensível Então se der Nikolsky positivo Eu penso em duas Pelo menos duas Doenças autoimunes Aqui Do tipo Pênfigo vulgar E penfigoide O que vai me dizer O que é um O que é outro É a manifestação clínica De pele Ou não Porque é o seguinte Eu posso ter um pênfigo vulgar Que só dá em mucosa Posso E o pênfigo de membranas Pênfigoide Só dá em mucosa Sim Aí você fica na dúvida Então você vai dar Nikolsky Pode dar positivo nos dois Então o que vai tirar a prova É a biópsia Tá Que aí vai conseguir discernir Qualquer uma Qualquer outra Na biópsia Qualquer pedaço Do tecido serve É Geralmente próximo Da lesão afetada Que mostra que aquela região Não está mais sensível Tá Talvez se eu raspasse Na mucosa jugal Talvez não ia ter Uma representatividade clínica Ia dar um falso negativo Por isso que eu fiz A gente procura fazer Próximo da lesão Da queixa principal Que é onde o tecido Está mais sensível Tá Aqui é o laudo Do laboratório Como eu tinha pensado aqui Penfigoide ou pênfigo Vulgar Aí olha o resultado Observações finais O quadro histológico É compatível com o diagnóstico clínico De penfigoide Das membranas mucosas Aí o que eu fiz Eu já efetivei o tratamento Aí ela começou a melhorar E veio a pandemia E aí eu não consegui mais atender A mulher Não sei como ela está hoje Entendeu? Porque nós estamos aí Em recolhimento Em afastamento Então eu não sei como ela está hoje Mas ela tinha melhorado Pelo menos um primeiro retorno Já tinha melhorado A condição dela O duro é que ela não ia poder Ficar tomando isso Até por meses Até, entendeu? Então eu acho que ela vai Estar esperando voltar Para a gente conseguir atender ela Certo? Pessoal Alguma pergunta Nesta finalização?